A FC04, estou chegando com novidades pra hoje, né? Aliás, com conteúdo maravilhoso pra vocês. Então, já vão pegando aí o material, eu já estou com o livro aqui de saúde e seus cuidados nas minhas mãos. Então, façam o mesmo, abram no capítulo 13, na página 59, que hoje nós iremos falar sobre emergência no domicílio. Gente, estou com muita saudade de vocês, então eu estou sentindo, né? A gente está percebendo aí que pelo que está passando nos noticiários, nós estamos bem pertinhos de voltarmos aí a nossa rotina normal e nos encontrarmos nas nossas aulas presenciais, tá bom? Então, vamos se animar, vamos se animar, vamos manter a fé que tudo vai dar certo, tá bom? Deixa eu diminuir aqui meu rosto pra vocês poderem visualizar melhor o slide. Aqui, hoje nós iremos trabalhar o conteúdo falando sobre emergência no domicílio, reanimação cardíaca. Então, já vai pegando aí seu material, já vai fazendo aquela leitura, dá uma pausa no vídeo e depois vocês liberam novamente, tá bom? Deixa eu passar aqui pra vocês, porque nós precisamos fazer uma pequena revisão do nosso conteúdo passado que a gente viu sobre cuidar do doente do domicílio, né? A gente viu o quanto é importante a gente deixar tudo bem frisado, quais são os atributos de vocês, né? O que é que é da sua demanda, o que é que você precisa fazer, a sua função, né? E o que talvez não caia muito bem, quais são os pontos importantes para o perfil de cuidador, né? A gente viu tudo isso no nosso conteúdo passado. E hoje nós iremos aprender, né, sobre os sinais de uma parada cardiorrespiratória e como agir em um momento de emergência, o que deve ser feito quando você está em uma situação de emergência. O que fazer? Ligo pra quem? Eu choro, rezo, eu faço o quê? Então, já vão se preparando que a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, tá bom? E aí, eu começo perguntando pra vocês, como nós iremos falar sobre reanimação cardíaca, eu queria saber se vocês sabem quais são os sinais de uma parada cardiorrespiratória. O que é que a gente sabe? O que é que vocês sabem sobre uma parada cardiorrespiratória? Queridos, se a gente já pegar a palavra parada, a gente já sabe que é um stop, né? Parou. Então, literalmente, alguma coisa parou. E aí, quando a gente pega o nome cardio e respiratória, a gente lembra que cardio vem de coração e respiratória tem alguma coisa a ver com o meu pulmão, né? Isso? Meu sistema cardiovascular e meu sistema respiratório. E aí, a gente já sabe que se tem parada, se tem cardio respiratório, é uma parada tanto do meu coração como também do meu pulmão, né? E aí, quais são os sinais que a gente deve saber e entender sobre uma parada cardíaca. Então, guarde essa informação aí, que eu vou falar pra vocês um pouco mais à frente, sobre todos os sinais e como a gente deve agir em um momento de emergência como esse, tá certo? E aí, eu queria trazer primeiro pra vocês a informação do seguinte. Os objetivos principais dos primeiros socorros, o que a gente deve visar no primeiro momento. Então, a gente precisa preservar a vida do paciente, reduzir o sofrimento do mesmo, certo? E prevenir complicações. Então, esses são os três pontos, assim, principais do momento de alerta, no momento de vida ou morte, né? Porque, muitas vezes, a emergência, ela tá relacionada à questão de ou você ajuda ou o paciente morre, né? E, às vezes, não. Ou você ajuda ou o paciente sofre mais. Então, a gente tem que visar sempre esses três objetivos principais. E aí, o atendimento de emergência, ele tem algumas... A gente precisa ter algumas atitudes que devem ser tomadas no momento que o paciente tá passando por essa situação que é caso de vida ou morte real. E aí, o que a gente deve fazer, né? Checar o local do incidente, verificar o estado do paciente é extremamente importante, certo? Muitas vezes, a gente precisa avaliar esse paciente, como é que ele tá. Porque, às vezes, o paciente, ele tá em um quadro muito grave e, às vezes, não tão grave. Então, por isso que a gente precisa checar o local, verificar como é que tá o paciente, pedir ajuda sempre, sempre, vocês precisam pedir ajuda para a SAMU, né? Então, principalmente quando você não sabe o que fazer. Aí é que você tem que ligar mesmo pra SAMU, tá bom? Prestar assistências à vítima até a chegada do socorro. Então, na hora de abandonar o paciente lá ou até mesmo uma pessoa sozinha e sem prestar nenhum tipo de socorro, nenhuma ligação pra SAMU. A gente sabe que existe aí no Código Penal uma lei que, se você negar socorro pra uma pessoa, você pode ir preso, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado aí nessa questão de prestar socorro pras pessoas e até mesmo pra os próprios pacientes. E aí, eu vou trazendo pra vocês. Lembra que eu falei, eu perguntei pra vocês quais eram os sinais? da parada cardiorrespiratória. Lembra que eu perguntei lá no iniciozinho? A gente precisa entender sobre os parâmetros de sinais vitais. Professor, o que é sinal vital? É o sinal que o seu corpo está emitindo que você está vivo, certo? A gente tem órgãos vitais que é de extrema importância pra nos manter vivos, né? Ninguém sobrevive sem um coração, ninguém sobrevive sem um pulmão, né? Ninguém sobrevive sem órgãos vitais. E a gente precisa entender um pouco mais sobre isso, tá bom? E os nossos sinais vitais, eles têm os parâmetros de normalidade. O que é isso, né? Nós precisamos saber qual é o parâmetro normal pra gente saber identificar quando está anormal. Então, se eu não sei que a temperatura normal do corpo humano é 36,5, possa ser que de 37,7 eu já acho que o paciente está com febre. Só que a gente sabe que ainda está no padrão normal, né? No parâmetro normal aí de temperatura. Então, a gente sabe que a temperatura é 36,5, com a temperatura normal sem febre, 37,5 já entra pra um estado mais febril, né? E aí, 38 já é considerado febre, 37 é febril, 37,5 e aí vai aumentando esses meios, né? 37,5, 37,7 já é considerado uma febre. E 38 por diante, a gente sabe que pode ter aí um aumento, uma hipertermia, né? O paciente pode vir a ter alguns problemas maiores. Então, a gente sabe que o normal pra um paciente não ter febre é 36,5, que é a temperatura normal do corpo humano, tá bom? Então, o parâmetro normal é 36,5. Se o paciente está menos do que isso, 36, tiver 34, 33, o paciente, ele está com a hipotermia, né? Diminuição aí da quintura corporal. E também, se tiver a mais, a gente sabe que está tendo aumento e aí os dois extremos é ruim. E aí, nós temos o pulso, que é a frequência cardíaca, quanto o seu coração bate por minuto. Então, é importante vocês sempre lembrarem disso. O coração da gente, ele bate do adulto de 60 a 100 batimentos por minuto, certo? Então, se for menos do que 60, o paciente, ele pode estar com a diminuição dos batimentos cardíacos. Se tiver a mais de 100, o paciente pode estar com um ataque cardíaco, um aumento, né? Desse batimento cardíaco. Então, tanto menos ou mais do que esse padrão normal, a gente tem que estar atento. E aí, a gente tem a informação no material de vocês que crianças recém-nascidas, o batimento é mais rápido, é mais vezes. Então, recém-nascida é de 100 a 120, é por isso que a gente fica vendo bastante o movimento da caixa torácica de uma criança. Adulto, sempre vai ser nessa faixa etária aí, de 60 a 100 batimentos por minuto, tá bom? A gente verifica, eu vou mostrar pra vocês onde a gente verifica os batimentos cardíacos. Não se preocupe, eu vou mostrar. Nós temos também a frequência respiratória ou, se não, respiração mesmo. Tem pessoas que chamam a respiração de frequência respiratória. A frequência respiratória de um adulto é de 16 a 20 IRPM, certo? Então, um adulto, ele respira 16 a 20 vezes por minuto, tá bom? Mais do que isso, o paciente, ele tá tendo um aumento dessa respiração, que pode ser um indício de sofrimento respiratório, como também uma diminuição, que pode ser uma parada, né? Pode sim ser considerado aí, o paciente vai diminuindo, diminuindo até parar, pode acontecer, né? Então, o adulto, ele respira entre 16 a 20 IRPM, inspirações por minuto. Gente, recém-nascido aumenta um pouco mais, né? Então, o recém-nascido é em torno de 40 a 45 IRPM, né? Em respirações por minuto, tá bom? Pressão arterial de quem é saudável, a literatura diz que pessoas que são saudáveis, que não são hipertensas, o valor normal da pressão arterial é 120 por 80 milímetros de mercúrio, né? Que é o famoso 12 por 8, ok? Então, muitas vezes a pessoa está com a pressão alta, né? De 15, 17, e a gente já sabe que está alta porque o padrão normal, o parâmetro do sinal normal é 12 por 80, tá bom? E aí, passando aqui, eu vou mostrar pra vocês locais que a gente pode verificar a pulsação cardíaca. A gente pode verificar a pulsação cardíaca na nossa artéria radial, que é aqui no braço, onde vocês estão vendo, que é bem mais comum, a gente visualiza muitas pessoas verificando aqui, né? Carótida, que é aqui perto do pescoço, bem abaixo da linha da orelha, na femoral, na poblítia, que é por trás do joelho, na pedioso, que é nessa região acima do pé, e na tibial posterior, que é na lateralzinha aqui da tíbia, certo? Então, a gente sabe que existe vários locais de verificar a pulsação. Vocês não se preocupem que vocês estão aprendendo isso comigo e vocês vão revisar isso aí em noções de enfermagem, tá bom? Preciso não ser esse cara enlouquecido, não, mas é extremamente importante vocês aprenderem aonde é que a gente verifica a pulsação. Então, se vocês observaram nas imagens, todas as imagens estão apalpando com esses dois dedinhos aqui, porque a gente não pode apalpar com o nosso polegar, porque o nosso polegar, ele tem a sua própria pulsação. E aí, se a gente coloca o polegar, muitas vezes a gente pode ter um falso negativo, né? Um falso resultado, porque você, no lugar de estar escutando o batimento do paciente, você está escutando a sua própria pulsação, tá certo? Então, sempre é com o indicador e o dedo maior. Deixa eu mostrar aqui, sobre verificar a pressão arterial. A gente vai fazer uma prática presencialmente, como a gente verifica a pressão arterial. Então, a gente sabe que o mais comum que se tem é no braço, certo? Mas também pode verificar na perna, pode verificar na coxa. O importante é verificar, porque tem pacientes que não tem os membros superiores. Vai deixar de verificar por causa disso? Não. Então, a gente aprende aí em outros locais também, certo? E aí, as principais situações que exigem o atendimento de emergência são. Nós temos aí várias situações que vocês irão aprender como fazer, como agir no momento desse, certo? Então, parada cardiorrespiratória, vocês vão aprender agora. Convulsão, desmaio, engasgo, acidentes com animais pensonhentos, queda, vômito e diarreia. O bom que vocês já pagaram o quê? Primeiros socorros, não é isso? Porque vocês são AFC e já pagaram o primeiro socorro. Então, aqui cabe até mais como uma revisão, não é isso? Porque vocês já estão aí afiadíssimos. Mas é sempre bom a gente relembrar um pouco mais sobre o assunto. E aí, a parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória, que pode ser chamada por PCR, né? Que é as siglas. É a interrupção da circulação sanguínea decorrente à suspensão súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. De uma parada cardiorrespiratória, uma pessoa perde a consciência em cerca de 15 segundos, rápido, em razão da parada da circulação sanguínea cerebral. Então, a gente sabe que a pessoa, ela pode sim perder a sua consciência, ela pode não. Ela perde a sua consciência porque o sangue, ele tem que estar circulando do nosso dedo até a nossa cabeça, do nosso dedo do pé até a nossa cabeça, pra nutrir as nossas células. Então, se o sangue, ele para, né? As nossas células não vão ser nutridas e automaticamente o nosso corpo, ele vai apagar. Porque ele não tá sendo nutrido, as células estão sem a nutrição necessária pra ficar ativa. Então, automaticamente o paciente, ele perde toda a sua consciência, né? Porque não tá tendo aí circulação naquele momento. Então, é super importante a gente se atentar aos sinais de uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente precisa entender que quando o paciente, ele para, ele tá numa parada cardíaca, cardiorrespiratória, ele tá sem nenhum tipo de sinal. Lembra dos sinais vitais? Ele não apresenta nenhum sinal vital. Então, o paciente, ele não apresenta frequência cardíaca, frequência respiratória, nem pulsação, nem respiração, certo? Falando assim pra vocês entenderem melhor. Também, o paciente não responde a nenhum estímulo, nem doloroso, nem um estímulo verbal. Então, você pode tá perguntando a Júlia, Júlia, Júlia falando e Júlia não responde. E vocês podem fazer o estímulo doloroso, que pode ser aqui na região da clavícula ou até mesmo apertando a unha do paciente. E o paciente não responde. Aí, a gente percebe que não tem nenhum dos sinais vitais e não atende a nenhum estímulo doloroso, nem verbal. O paciente, ele necessita do quê? De uma massagem cardíaca, né? Isso, de uma reanimação. Então, essa reanimação a gente faz como? Com a massagem cardíaca e com a ventilação. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Então, a gente sabe que pra fazer essa reanimação cardíaca, vocês já estão afiadíssimos sobre isso. Então, eu vou passar bem rapidinho aqui. O paciente, se ele tiver acamado, o paciente, ele tem que ser retirado da cama e colocado no chão. Se o paciente tá deitado, mas é naquelas camas de hospitais, né? Tudo bem, porque aquelas camas, elas são mais rígidas. Então, dá super tranquilo. Mas, se o paciente, ele tá numa cama dessas normais, o ideal é pegar o paciente pelos lençóis e colocar ele no chão pra fazer a reanimação cardíaca. Vocês precisam se ajoelhar ao lado da vítima, né? Deixar, colocar as mãos no centro do tórax e aí fazer os movimentos de reanimação, né? E aí fazer essas compressões no tórax, que são 30 compressões. E aí a gente faz o quê? Sabe que depois das 30 compressões, a gente precisa ventilar o paciente. Se o paciente, ele tiver um ambu, né? Vocês ventilam lá, faz duas ventilações. Então, vocês apertam a primeira vez, esperam insuflar, depois insufla novamente, né? Isso? Duas vezes. Se não, existe aí a respiração boca a boca. Porém, vocês sabem que a respiração boca a boca, ela não é totalmente indicada, né? Isso vai ficar mais ao critério do socorrite, da pessoa que tá ali pra ajudar aquele paciente. Porque existe a questão da contaminação. Tanto você pode contaminar o paciente, como também o paciente pode lhe contaminar caso ambas tenham alguma patologia infecciosa, né? De contágio. Então, a gente precisa ter muito cuidado aí. Mas, se for fazer, vocês sabem que precisam tirar tudo que tem na região da cavidade oral do paciente, alimento, dentadura, o que tiver impedindo. E vocês sabem que precisam fechar as narinas e acoplar toda a boca de vocês na boca do paciente. E encher o pulmão de ar e jogar totalmente dentro da boca do paciente duas vezes. Mas, vocês sabem que caso vocês não queiram fazer, vocês não estão errando, né? Não é aquela coisa toda. Porque existe a questão do cuidado. Então, se você não quer fazer a respiração boca a boca e o paciente não tem ambu, você pode continuar apenas nas massagens cardíacas, tá certo? Não pode parar de forma alguma. E é isso, querido. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Sobre atividade, eu posso perguntar pra vocês sobre os parâmetros de normalidades. E aí, vocês irão me falar sobre pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. E aí, qual é o padrão de pressão arterial? Vocês vão lá e me dizem 120 por 80, o padrão normal, temperatura, qual é? Vocês vão lá e colocam, tá bom? E aí, o nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre a emergência no domicílio, convulsão, desmaio e engasgo. Então, já vamos fazendo aquela leiturazinha, já preparando tudo, tá certo? E aí, eu deixo aqui a nossa frase de hoje, que de um dia você ainda vai olhar pra trás e ver que os problemas eram verdadeiros, os degraus que te levam pra vitória. Então, todo obstáculo, ele vai somar cada vez mais pra vocês serem quem vocês são. Um super beijo no coração de vocês. Eu tô morrendo de saudade dessa turma. Vocês sabem que eu amo vocês de coração. Mas, estamos mais perto do que longe de nos encontrarmos novamente, tá certo? Se cuidem, façam as atividades. Qualquer dúvida, é só me procurar lá no grupo do WhatsApp. Tchau, 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 tchau!